Como está ou como foi a introdução alimentar por aí com seu filho? Olha que legal essa experiência contada pela mãe da Lulu. É fato que todas as mães já erraram alguma vez, tentando acertar. Me diz aqui como foi a experiência da primeira papinha do seu filho. Gente, hoje eu vim falar com vocês sobre a introdução alimentar. Quando eu estava grávida da Lulu, eu estudei muito sobre a introdução alimentar porque esse era um dos temas que mais me causava apreensão. Então, eu defini que eu queria seguir uma linha para a introdução alimentar da Lulu que era o BLW, que é aquela linha de você dar os pedacinhos da comidinha para o bebê e ir experimentando. Então, você faz o corte seguro, de acordo com cada idade e vai dando para o bebezinho comer. A Lulu não se adaptou. Ela não aceitou comer dessa forma. E eu lembro que o Arthur, minha mãe, enfim, falavam para mim Ju, tenta de outra forma. Tenta fazer uma sopinha. Tenta apresentar o alimento de outra maneira. E eu não aceitava. E o Arthur é muito respeitoso, assim, né? Ele dava essa sugestão, mas sempre respeitando muito a minha decisão. E eu achei que a Lulu estava ficando doente. E eu achei que ela tinha alergia à proteína do leite. Fiz uma consulta com uma pediatra amiga, que é imunologista, então é a área dela. E aí ela olhou e falou assim, Mas Ju, a Lulu não tem nada. A Lulu está com fome. Gente, aquilo assim, ó. Falei, como assim ela? Ela está com fome. Eu falei, mas eu estou tentando, é que ela não está aceitando. Aí ela, faz uma sopinha. Sabe aquilo assim, gente? Tudo que eu tinha planejado. Ali, naquele momento, quando ela me falou, faz uma sopinha para ela, desabou. Eu só pensava no Arthur, falando, amor, faz uma sopinha. Ela falou assim, mas Ju, faz uma sopinha gostosa para ela. Pica os alimentos, deixa bem molinho. Não liquidifica, não tritura, não mistura tudo. Mas faz uma sopinha gostosa. Faz um caldo natural de carninha, de legume, de franguinho. Coloca na sopinha, enfim. Mas faz uma comida gostosa. Algo que você comeria. Gente, a primeira vez que eu dei a sopinha para a Lulu, ela comeu dois pratos. Aquilo mudou a minha forma de enxergar as coisas. E até de me cobrar, de entender que às vezes a gente traça tantos planos, a gente imagina tantas coisas. Mas quem define mesmo a aceitação é o bebê. Então a gente precisa parar para olhar o bebê, para observar. Às vezes a gente quer fazer o BLW, mas o bebê quer começar pela sopinha e está tudo bem. E o detalhe que foi muito legal é que a própria Lulu foi conduzindo a mudança. Então ela foi mudando a alimentação. Então era só a sopinha, de repente ela começou a comer mais os pedacinhos no prato, eu ia oferecendo. Então eu lembro que com os nove, dez meses ela já estava comendo sem ser só a sopinha. Aceitando mais os pedaços, comendo mais, até pedindo os pedacinhos, porque ela via eu e o Arthur comendo assim. Então ela queria também. É muito importante, claro, a gente se informar, mas também estar aberto a observar os nossos filhos e entender o que eles estão pedindo, o que eles se sentem mais seguros, mais confortáveis para aquele momento. E deu muito certo fazer dessa forma, né? Olhando mais para a Lulu, entendendo como ela queria que fosse esse processo da introdução alimentar e que felizmente deu certo. Ela come bem, ela come as verdurinhas, as frutinhas, os legumes. Ela gosta de muita coisa, a Lulu também gosta de experimentar. Observem seus filhos, né? Não faça como eu fiz, que eu estava com a cabeça muito fechada, porque de repente algo que você planejou tanto, que você estudou tanto para fazer, de repente não vai ser bem o que o seu filho quer e está tudo bem, tá bom? Beijo!